Oi galera, estou com mais um vídeo aqui para o canal, hoje estou jogando Clash Royale, como eu falei, eu fiz um vídeo ontem, hoje estou fazendo outro, eu estava fazendo um vídeo, só que o vídeo foi corrompido, eu tive que fazer um negócio, bom, eu estava no patamar 3, eu acho, eu estou no 5, quase chegando no 6, bom, aí eu parando a gravação, eu não tinha 600, 400 de dinheiro, eu boto meu bala de fogo no 6, aí eu tenho esse aqui para evoluir, eu estou com 600 porque eu estava jogando, e eu estou quase chegando na área 3, bom, e antes de começar a jogar, eu vou fazer um pequeno abraço para me abençoar, abençoar cada um de vocês que vai fechando, Bom, vamos lá, né, vamos buscar um adversário, vamos lá, Bruce Power, vou começar com as arquinas, não, o cara tirou vantagem já, muita vantagem, que isso, o cara começou no maior poder, Tirou muito dano da minha torre, tirou, não, mas tudo bem, sabia que isso ia acontecer, nossa, foi muito boa o cara, eu perdi, Tá, ainda tem um príncipe, bate, 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 boa, bateu, tirou a metade do que ele tirou da minha torre, tirou aquele monte de elixir que ele perdeu, tirou a metade, Um pouco de elixir, podemos dizer assim, né, bom, quase levei aquela torre agora, é um problema, tá, nível 6 ele já, Tecnicamente acabou de ganhar, ou ele não evoluiu, vai, eu, provavelmente ele já ciclou, né, então, não, ele não ciclou, levei, Não, não é porque ele, não, tá, as arqueiras dão conta, eu acho, eu vou formar um gigante, já que ele gastou, né, Não, o cara não fez isso, pelo que eu vi, eu acho que ele fez algumas coisas aí, que na hora que minha arqueira morreu, ele jogou a flecha, Isso que eu chamo de gênio, isso mesmo, acabou, não, não, tá pegando a minha mini P.E.K.K., A mini P.E.K.K. e a P.E.K.K. são mais possíveis, que é uma das cartas mais fortes, deve ser lendária, ou campeão, filho, Olha, olha o poder da P.E.K.K., ela levantou isso sozinha, Vamos lá, né, Arqueiras, eu já jogo meu, meu negócio aqui, valquírio, tá, double, é de chá, double de, ai, que dor O cara não fez isso Não, agora lascou pro meu lado Eu já tô levando lá, eu já levantou dele mesmo, então Despreocupança Pelo menos dizer assim, né Valkyria, Quireia Valkyria é a melhor cara do jogo Pode contar comigo Tipo, ah, o cara jogou um negócio, é peido, né, óbvio Que ela não é na arena, caramba, nível 5, eu vou ler tudo nível 8, minhas coisas, é, tô muito nível acima, na arena 2, hein, cheguei na arena 1000, outro level 20, e 4, e 5, e 5, uf, bom, ganhamos a primeira partida, né, isso que importa, ganhamos a primeira em 2003. Ai, meu Deus Que sujo, jurei que tinha pau, que, caramba, mano, um baú mágico Tem até pra minha irmã que ela joga Clash também Sarah Magrini, olha o que eu ganhei Baú mágico Ó, eu vou abrir e ver no meu, no vídeo, um baú mágico No final do vídeo, né, haha Vamos aqui, né Vamos jogar, se a gente consegue na arena, 3, falta pouco, ó É, 600, tô no 500, 23 Vamos botar mais uma vez Vamos lá, hein Yumi Tá Caramba, caçador Não sabia, cara, errei Ela deu muito forte também Ou, será que não Eu espero ali juntar o deck dele, né Levou aquela torre já, praticamente Já era Uma, que? O cara levou, nossa, aqui Vamos dizendo, aí vai Vai ser difícil de ganhar Finalmente O cara botou o gigante dele Tá Por favor, pega da sua vez Não vou clicar pra ver Pegou isso Não é que nada, né Porque, tipo Já era, né O cara, tipo, muito forte Já era pra mim Deu lag, deu lag Isso Tô falando nada no vídeo aqui Nada do nada Parando de falar Vai Vamos, vamos, vamos Não, não Tá que nem movei a torre dele Ela já levou Cinco torrinhas Realmente um torcinho Tem cara que já Mais que suja Que é o Goblin Ganha do Mundial do Do, como é que é o? Prêmio? Prêmio Nobel Prêmio Nobel Não Não sei quem você está colhendo Eu não quero levar Minhas 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 Cartas Tudinho Não tem muita esperança Pra mim Vamos lá, né Vamos lá Vai que Vai que Tudo na base do vai que Deixa eu botar uma vez Nossa, eu bordo Não é legal Vai, vai Só começa Ah, o cara já levou Eu não vou deixar De levar meus dois Nem a pau Ah, mas não vou mesmo É um empate Você jogou em cinco minutinhos Aqui No máximo Vai, vai, vai Só bota tudo Que vai na tua frente Vai, vai, vai Descarregar primeiro Tu bota Não O cara não levou Minha torre Não levou É o P.E.K.A. Mas tu não levou Minha torre Não Bonitão Mas não leva mesmo Perdi É Vai Certo Aqui tem cinco horas Que horas são Seis horas Daqui a milhão Eu abro esse baulhinho Gravar outro vídeo Lá pras dez horas Eu acho Aí eu abro com vocês Vamos aqui, né Cal Los mancos Para que eu apliquei Nível cinco Meu negócio de jogo Quase que eu levo Batei uma vez, tá Se eu não tacar O cara vai tacar Eu não vou tacar Uma vez na torre dele O cara é chato Tá levando Mano, bombardeiro Quem que joga de bombardeiro Bombardeiro é a carta mais chata do jogo Uma, né Uma das Quem é a carta É tipo Matar com Cinco milhões de meia cavaleiro E três bilhões de milhões de peca Só Só isso Ataquei 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 O cara acho que Ah, mas eu costumo ver isso Eu vou tacar outro Eu vou tacar mais A cara vai tocar Vai jogar Pequinha dele atrás, ó Posso nem Um real aí Que ele vai tacar Daqui a pouco Que ódio O cara vai botar Um bombardeiro O que que bota Um bombardeiro O cara levou Minha torre Isso que importa Pra ele, né O cara Minha ou minha torre Com certeza Mas não levou Mas vai levar Daqui a pouco E aquele Que que tem príncipe Level oito, mano Por favor Deixa eu ganhar Essa partida, cara Eu nunca ganhei Na minha vida Por favor Pois é Oitinho também Matou quase todo mundo Mas não vai levar Minha torre Nem a pau Nem que esteja Num fiapo Mas não vai levar Não vou Mas não vai levar Mesmo Agora eu jogo Tudo O cara joga Um bombardeiro Fiz da mãe Isso Nossa Olha Olha como é bom Tem uma 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 Valkyria Uma Valkyria No jogo Ela girou Levou todo mundo Isso Vai 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 Eu sou o melhor Do mundo Bombeio levou Nosso time é um terror Como é que é Easter eggs Para Trio MSD Jogava com o meu primo Né Aí Lá Tinha um time lá Né Tem que ter time Todo time tem que ter time Né 11 minutos Caramba Mas qual Coisa é boa Passa rápido Tá Eu já tenho Isso aqui vai pro level 7 E eu quero que isso aqui vai pro level 8 Caramba E agora É Bebê Dragão Certamente é mais forte Óbvio Zaca Os caras com o nome Mó aleatório E é o melhor do jogo Deu ter que eu só peguei os caras O nome de chinês Aquelas letras Mó aleatórias Não Eu perdi direto Level 3 3 Level 3 Vai 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 Tá Mas o cara levou Minhas Minhas Arcaras Porque Já tava na penha Né Só vai na fêmea Só vai E vai O cara jogou De novo Bum Calma é cavaleiro Vai 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 Então Não sei se a gente levou Não É Levamos sim Boa Mais uma corona Pra nós Mais uma coroa Uma coroa Uma torre do rei Significa Uma coroa Três torres do rei Significa Três coroas Ela entra Só pra me derrubar Que do nada Tipo Ela sabe Que eu olhava Né Então Nessa área Você não sabe Ela entra Só pra atrapalhar Mesmo Que é assim Vai 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 Valkyria No meu tempo Valkyria Era lendária No meu tempo Vamos aí Só de verdade mesmo No meu tempo Lendária Chegava no level 1 Meu filho Agora tem todas as frescurinhas Que chegam no level 9 Que é difícil de pegar Na minha época Era difícil Minha irmã pegou Uma bruxa sombria Num balde madeira Não Tem que contar com a sorte Ai Tipo Tucava o super saw Aí de todo dia Assim Eu quero um mago de gelo Eu quero a bruxa sombria A bruxa sombria com gole É a melhor que o outro mundo Era só isso que a gente fazia Voltava da escola Almoçava Pronto E ia apertar o baixo Apertar o ID Só isso mesmo Vamos aqui Tô contando um pouco Da minha história Do meu Do meus tempos Porque na minha época Era assim Não tinha baboseirinha não Mano Os caras Eu nem vi Quem tava lá Os Os trecos lá Que eu botei qualquer coisinha lá Voltando assim Rerarô 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 Vai por favor Por favor Deixa eu levar essa torre Vem Por favor Deixa eu levar essa torre Vem Só uma Só uma Só uma Minha pegue Minha pegue Mano Que sorte Mas teve umas Dane Tem uma partida Que eu tava jogando aí Que simplesmente É Eu tava lá de boa Né Eu tava lá jogando de boa Aí do nada Não Eu tava lá Né Aí só faltava uma Aí Tá Aí tava lá Né Aí tinha uma Pro negócio Pro negócio Terracular Gente Tem que abrir um bala Cara Eu não tenho Então Eu vou Eu vou começar pelos Os menores Os piores Tipo O cara Ele levou minha torre Em um bala de fogo Faltando um segundo Pra acabar Por desempate Né Porque lançaram Lançaram esse negócio Esse escurite Desempate Aí tem Desempate Né Vamos ver Aqui Tô evoluindo Todo mundo Não vai sobrar Né Pau Eu não acredito Eu jurar Minha primeira vez Comprando ouro Aqui Vou até comprar Mil de ouro Mano Eu não acredito Quem que vai Com Quem que tem Mil Eu Tem eu Euros Eu vou comprar Vai Mil de ouro 253 Vou até destaca Zero Eu vou Melhorar Esse número Estrego Aqui Sabe que eu tô melhorando É que eu nem uso Ela Era mais Muito mais inteligente Eu evoluí Peguei 700 Ficar com Não vou Acho que eu vou ficar Com os presentes Um pouco Falei Mas Quase 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 que a gente vai E falta Palco Pra gente ficar No torneio Bárbaro Mas Eu acho que Eu vou fazer Outro vídeo Um pouco Mais tarde Porque Falta Cinco horas Pra acabar E são Seis horas Então Eu vou Acho que eu vou Fazer um vídeo Mais tarde Então Bom galera Espero que tenham gostado Esse vídeo Que eu fiz com muito carinho Pra vocês A meta de like Desse vídeo Bota aí Cinco likes A meta de like Do vídeo Cinco likes Eu sei que vocês conseguem Eu fiz com muito carinho Pra vocês Espero que gostem E fui Fui